Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pelo canal E hoje eu tô indo lá na capoeira com a minha mãe e minha avó Elas já estão indo na frente A gente vai ver se a gente encontra umas torceiras de cará por lá Porque daqui uns dias a gente tá indo pra cidade Então, acompanhem que eu vou mostrar tudo pra vocês Bom pessoal, a mãe já tá indo aqui na frente com a vovó Elas estão levando umas coisinhas aí no paneiro A gente vai precisar lá, né? E o dia amanhecer é uma perfeição Sempre A gente tá indo aqui pelo caminho da casa de fazer farinha Aqui que a gente faz aquela farinha amarela E tem a máquina Mas a gente faz o manual também A vovózinha já vai aqui na frente com o paneirinho dela Bem forte a vovó Tá pensando que ela gosta de ficar em casa? Gosta nada Olha, tem um açaí aqui, gente Bem baixinho Bom pessoal, chegamos aqui na segunda parte Onde a gente vai ter que desalagar aquela canoa ali Do meu tio Pra gente atravessar lá Pra aquele outro lado de terra Terminou de tirar a água aqui Agora eu vou entrar Porque ela também vai atar uma malhadeira Vou sentar aqui do lado da vovó Leva Uma isqueira Deixa eu pegar a isqueira Pronto Segura e vai Não vai deixar cair nada, tá? Uma aça malhadeira Uma aça malhadeira Mais que lá A cidade de fora da porta É Vamos sair aqui nessa baixa Porque essa porta Porque estão passando mais Essa parte de fora Uma aça malhadeira Um, 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 um. Um, 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 um E aí, a vovó vai guiando aí, gente. Né, mãe? É. Vai guiando lá, que é pra mim dar uma consultada aqui pra ver que ela ficou bem armada, né, Fabinho? Isso. Pra fazer o texto mais voltado, cara. E que vai... Isso mesmo. Se Deus quiser, vai estar peixado aqui, né, vovó? Sim. Olha, a deiratada. Agora nós estamos a caminho do Cará. Olha, gente, como a roça já tá grande. Bem comprida. A gente chegou em uma aqui, mas não sei se tem. Tem, mãe? É, tirei três aqui, mas eles ainda não estão bem maduros, não. Mas já dá pra comer. O fundo dele, broco, é. Já dá pra comer. Ah, tá. Vamos ver se nós encontramos um mais maduro pra cá. É. A gente tá procurando aqui, gente, mas... Tá encontrando, assim, bem de pouco, né, mãe? Um pouco assim, porque ele já é cara de capoeira, né? Uhum. É a primeira planta. Aí ele... Ele dá já mais assim. Um pouco afracassado. Mas dá. O marco não é da primeira planta, mas... É grande já, isso daí. A terra é bem solta. Boa pra cavar, né, mãe? É. Aqui é bem soltinho. Agora que tá bom tirar isso, né? Também tem chovido bastante, né, cara? Sim. Aqui tem chovido muito, gente. Todo dia chove. Graças a Deus que hoje o tempo abriu. Tá fazendo sol. Bom, pessoal, tô aqui com a mamãe. Como vocês podem ver, ela já vai iniciar o fogo, né, mãe? É, vou fazer esse fogo aqui que é pra gente assar dois peixes, né, Fabiane? Isso. Porque o cará que a gente veio atrás, pessoal, ele tá meio verde ainda, né, mãe? É, ele ainda não tá bem maduro no ponto de arrancar. E aí a gente voltou, né? Como a gente trouxe esses dois peixes já de casa, aí a gente vai fazer um assado aqui que é pra gente dar umas bocadinhas aqui. Sim. É pra gente olhar a malhadeira, né, Fabiane? Isso. A gente vai olhar aquela malhadeira que ela colocou, pra ver se pegou peixe. Só vou ticar esse peixe aqui, ó, que é pra dar menos espinha pra gente comer ele assado. Aí eu tico ele com escame e tudo que não é pra tirar o gosto do peixe. Só é aqui o lombo que é pra cortar as espinhas, né? Faz só assim, ó. E aqui vai lá. O assado de hoje é um jaraqui com uma piranha, pessoal, aqui na nossa roça. Qual é essa piranha aí? Daqui a piranha é preta, só que ela é filhotinho. É pequena, né? É pequena. Não é aquelas grandonas, não. Mas já dá pra gente comer assado. Vamos ajeitar na guarda um espetinho ali, pra colocar lá no fogo. Tem até pimenta ardosa ali, a outra. Aquela menorzinha. Tá assado, Fabinho. Tá assado, Fabinho. Já dá pra nós comer. Olha aí, pessoal. Vamos já saborear dele. Queimou um pouquinho aqui essa cabeça, mas não tem problema não. Olha aí, pessoal. Vamos já saborear. Esse peixinho, né, vovó? Molho ali, pimenta. Tem a farinha que não pode faltar. Trouxe água também pra beber. Lavar as mãos. Né, mãe? É. Sal, tucupi, né, Fabinho? Isso. Tem sal mesmo aqui. E o açaí, gente, que eu esqueci de falar pra vocês, ó. A gente trouxe ele fechado na vasilha, pra gente tomar ele depois que comer. Eu já vou parar, não quero não. Já? Tem mais aí. Tem mais aí. Agora é hora de tomar o açaizinho. Mamãe já tomou com a vovó? Já. Viva. A vovó tá aí segurando o celular. E agora, pra finalizar com açaí. Agora a gente tá indo olhar aquela malhadeira lá. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Tomara que sim. É, pessoal. Pelo visto, não deu nada. Já chegamos aqui no final. Então, é isso. Às vezes tem dia que pega, tem dia que não pega, né, mãe? Tá uma época assim, gente. Mas, de tarde, se Deus quiser, vai pegar. E aí, esse foi o vídeo de hoje. Meu celular também tá com pouca carga. Eu acho que não vai dar tempo de eu mostrar a gente chegando lá em casa. Mas, a gente já tá indo também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentam. E quem tá chegando agora, se inscreva no canal e seja bem-vindo.